Desaparecida há uma semana, proprietários da Pitbull que atende pelo nome de Ágila procuram incansavelmente pelo paradeiro do animal. A cadela desapareceu no bairro Vila Nova, em Porto Belo, junto com outros dois pets, que foram encontrados pouco tempo depois no bairro Canto Grande, em Bombinhas. De acordo com o dono da cadela, Everton Amaro, a Pitbull é dócil. Ele está desesperado, pois diz que o pet necessita de alguns cuidados especiais. Qualquer informação poderá ser passada aos telefones 47996381491 ou 47997609919.